E não queima Dá-me a vida de outro tempo Noite inteira Tempo estar de noite dentro Saio fora, fora de mim Sem saber voltar Fico fora Sem saber voltar Sem saber voltar Tento decidir Vem o que vem, nada de novo Pra voltar atrás Nem morro Posso sem ouvir Se tem tempo, eu fiz de ouro Se tem tempo Não sei, não sei Se me convém Mas... Pra ficar bem Já não vou assim, não Tenho um lado caro que não custe Eu já não sei largar 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 Tenho uma vontade que me chama Já só quero mudar Fico fora Fico fora Sem saber voltar Fico fora Sem saber voltar Tento decidir Tento decidir Vem o que vem, nada de novo Pra voltar atrás Eu nem morro Posso sem ouvir Se tem tempo Eu fiz de ouro Se tem tempo Se tem tempo Se tem tempo Oh, Stank Timp, Stank Timp, Stank Timp, Oh, Stank Timp, Stank Timp, Stank Timp, Stank Timp, Oh, Stank Timp, Stank Timp, Stank Timp, Oh, Stank Timp, Stank Timp, Stank Timp, Oh, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri